Olá! Muito bom dia! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. E aí, edição de domingo, 21 de junho de 2020, vamos aderir. Estados Unidos, Mueller sugere que Trump pode ter mentido sobre a campanha de 2016. Bolsonaro vem ao Rio, barilhanteiro de barquete, está morto no campo dos Afonsos. Homem vai dar primeira festa sexual com distanciamento social. Brasileiro marca em retorno do Campeonato Inglês e homenageia a esposa grávida. E vira a volta, Verge remarca todos os jogos da quarta rodada para o próximo fim de semana. O objetivo é evitar riscos devido ao decreto da Prefeitura da cidade de Rio de Janeiro. Na morada de Babu, fala sobre os dados de saúde dos homens. A música é meio incrível. Eric Cajanusa, disse assim, Já ouvi que nunca estarei em capa de revista, porque negro não vende Atriz Falso-Gracimo, beleza, reconceito, personagens e a novela Amor, Maria Luana Giovanni mostra o potinho da erva proibida, a Atriz falava de alguns produtos quando apareceu um novo recipiente de canábis no vídeo. Uma notícia que vai ser transmitida é Lula pede licença ao STF para tirar Rua de Mel em Dubai com o Jango. Uma outra notícia que será transmitida no Whatsapp é Polícia Federal de Escobre Sara Winder é feminista petítica disfarçada de ativista Paul Bolsonaro. Essa vai ser outra notícia que você vai saber logo mais do Jornal André Mãe que já está no ar pra você. E você? Hã? Você? É, você mesmo. Já deu seu likezinho bem gostoso? Não? A deca é muito importante para que eu cresça no YouTube e para que você seja lembrado de assistir meus vídeos no YouTube. E para falar em YouTube, olha o meu canal aí, ó. É o canal André Luiz Alves de Amorim. Lembrando, meu Luiz com S de sapo no final e meu Amorim com M de mamãe no final. Certo? Então, já ativou o sininho? Ative o sininho. Ative o sininho para receber as notificações do meu Jornal André Amorim e de outros vídeos. Aliás, não é só meu não, o Jornal André Amorim. Ele é meu e também é seu. E de vocês, claro. É nosso. Ahá, uhu. O J.A.A. é nosso. Ahá, uhu. Vai vendo. Então, as notícias, por favor. Estados Unidos. Mueller sugere que Trump pode ter mentido sobre campanha de 2016. Ele é responsável pela investigação realizada sobre eventual conexão entre a eleição de Donald Trump e a interferência da Rússia na campanha de 2016. Washington. Robert Mueller, responsável pela investigação realizada sobre eventual conexão entre a eleição de Donald Trump e a interferência da Rússia na campanha de 2016, levantou a possibilidade de o presidente ter mentido, de acordo com uma versão do relatório final, sobre a investigação que veio a público na sexta-feira, de acordo com o relato da CNN. As novas revelações têm relação, em grande parte, com os esforços realizados em 2016 por Roger Stone, ex-assessor de Trump e de quem o presidente é amigo de longa data. Stone deve ser julgado ainda este ano. Quando o relatório de 448 páginas foi originalmente divulgado em abril de 2019, havia trechos deliberadamente omitidos porque poderiam, àquela altura, interferir em outras questões em andamento, como o próprio julgamento de Stone. Segundo a CNN, não há prova de que a campanha de Trump tenha conspirado com hackers russos que vazaram no site Wikileaks, arquivos roubados dos democratas. Nenhum americano foi acusado por tal crime. Ainda assim, Mueller documentou muitas situações em que integrantes da campanha de Trump reagiram positivamente ao que russos e Wikileaks fizeram em 2016. A campanha de Trump mostrou interesse nas divulgações do Wikileaks. Após a previsão de Stone de que o primeiro vazamento se mostraria verdadeiro, a campanha de Trump permaneceu em contato com Stone sobre as atividades do Wikileaks. A investigação não conseguiu determinar se Stone teve um papel na divulgação feita pelo Wikileaks em outubro. Naquele mês, uma surpresa ajudou Trump. O vazamento de e-mails roubados do chefe de campanha democrata no mesmo dia em que era divulgado o áudio em que Trump se referia a mulheres de forma inapropriada. Em resposta para o escrito e subjuvamento a questionamento feito por Mueller, Trump disse não se lembrar de ter conversado com Stone sobre o Wikileaks. Mas, Mueller descobriu que o atual presidente teve conversas sobre o assunto não só com Stone, mas também com outras pessoas. Repórter a CNN É possível que o presidente, ao submeter respostas com o escrito dois anos após os relevantes eventos que ocorreram, não tivesse a lembrança clara das discussões com Stone ou de seu conhecimento das comunicações de Stone com o Wikileaks, que escreveu Mueller no relatório. Mas a conduta do presidente pode ser vista também como um reflexo da consciência de que Stone poderia fornecer evidência contrária às negativas do presidente e que o vinculariam aos esforços de estender a mão para o Wikileaks. Aqui é a Santa Milda. Bolsonaro Vem ao Rio para enterro de paraquedista morto no campo dos Afonsos. Equipe de O Dia flagrou quando o soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves ficou preso em aeronave durante o exército militar neste sábado. O presidente Jair Bolsonaro veio aqui para o Rio neste domingo para participar do funeral do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos, que morreu ontem, quer dizer, que morreu no sábado, durante um treinamento no campo dos Afonsos, em Realengo, na zona oeste do Rio, após o paraquedas dele não abrir corretamente. Bolsonaro foi membro da Brigada de Infantaria paraquedista em sua carreira no exército. O presidente pegou o voo de volta para Brasília logo após a cerimônia por volta das 11 da manhã. O acesso ao local foi restrito à imprensa. O presidente não falou com os jornalistas presentes. O veloz do soldado aconteceu durante a manhã no ginásio da 26ª ou do 26º Batalhão de Infantaria paraquedista, 26º BIPQDT, na Vila Militar. Por volta das 11h30 da manhã, o corpo do militar deixou o local em direção ao cemitério do Pichincha, em Jacarepaguá, ainda na zona oeste, onde será sepultado. Bolsonaro embarcou bem cedo na base aérea de Brasília com destino à capital fluminense. A assessoria do Palácio do Planalto havia informado de que o presidente seguiu para uma agenda pessoal no Rio, ligada a Brigada de Infantaria paraquedista do exército. Flagra de Udia. O acidente com o soldado aconteceu quando ele executava um exercício durante o lançamento de paraquedistas. Durante o salto, o militar ficou preso à aeronave, um modelo C-105 Amazonas, e após procedimentos de emergência, a abertura de seu paraquedas não ocorreu adequadamente. O votógrafo Luciano Leufort, dia a dia, flagrou o momento exato do incidente. Fotografei o acidente quando passava pela Avenida Brasil na altura de Deodoro. O medo era de que o paraquedas caísse sobre alguns veículos e causasse um acidente ainda maior, contou Leufort. O soldado chegou a ser socorrido no Hospital Geral do Rio de Janeiro, HGRJ, na Vila Militar, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos. O Comando Militar do Leste, CML, disse que foi instaurado um inquérito policial militar, IBM, para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. O velório do soldado começou às nove e meia da manhã no ginásio do 20º Batalhão de Infantaia Paraquedista, na Vila Militar. O enterro dele está marcado para as quatro horas da tarde, no cemitério do Pichinche, em Jacar e Apaguá, ainda a Anzão Leste. Aliás, o velório já foi feito. Homem vai dar primeira festa sexual com distanciamento social. Celebração pelo fim da quarentena na Inglaterra vai ter 50 convidados. Quer dizer, não é aqui no Brasil, né? Se fosse aqui no Brasil... Cidadãos da Inglaterra se preparam para a primeira festa sexual com distanciamento social do país. A prática conhecida como swing, na qual os casais trocam de parceiros, vai celebrar o fim da quarentena com 50 convidados. Pelo menos é o que afirma o milionário Richard Stanley e sua parceira, Jennifer Harrison, ao site Sunday People. O casal está planejando voltar do confinamento por cima em uma celebração que considero compatível com a Covid-19. Será uma festa sexual ao ar livre com voyeiros, que são pessoas que sentem prazer ao ver em outras tendo relações sexuais, incluindo com seus parceiros e monogamistas. Mas tem que seguir as orientações de saúde, pois Jennifer é uma enfermeira. Se conseguirmos a aprovação das autoridades, será uma noite incrível, disse Richard ao Sunday People. Segundo ele, os casais poderão usufruir do seu novo riacho, situado em mais de 10 acres, para um distanciamento seguro, mesmo que as regras signifiquem que os casais não possam se misturar. Richard e Janet administram o que chamam de o local de festas de swing mais tradicional e popular do Reino Unido. Mais de 2 mil clientes, incluindo empresários, artistas e juízes, pagam um ingresso equivalente a 328 reais para se juntar às travessuras na piscina e na masmorra do loft. Swinging é sexo recreativo, legitimamente exercido. Ninguém quer comer no mesmo restaurante todas as noites de suas vidas, e o mínimo vale para o sexo, declara Janet. Mas ela acrescenta que apesar de Richard se envolver com outras mulheres, ela fica nos bastidores. É claro, se eu me envolver, gosto do lado social. Brasileiro marca em retorno do campeonato inglês e homenageia a esposa grávida. Joel Linton fechou o placar na vitória de 3 a 0 do Newcastle sobre o Sheffield United. O retorno da Premier League não poderia ter sabor melhor para o atacante Joel Linton. Neste domingo, o brasileiro balançou as redes na vitória do Newcastle sobre o Sheffield United por 3 a 0 dentro de casa. Como resultado, a equipe chegou aos 38 pontos, ocupando a 12ª colocação na tabela. Joel Linton teve um papel importante na partida. No início do segundo tempo, ao puxar um contra-ataque, o brasileiro foi segurado pelo zagueiro que levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Em seguida, o Newcastle encontrou mais espaço em campo e foi criando as situações de gol. Aos 10 minutos, Sam Maximinen abriu o placar após falha do zagueiro adversário. O segundo gol da equipe veio num chute forte de Matt Ritchie, aos 24. Como um bom centroavante, Joel Linton começou a jogada do terceiro gol e apareceu para finalizar a jogada aos 33 da etapa final. Poder marcar esse gol no retorno do campeonato é muito importante para mim. Como atacante, me cobro muito para fazer os gols e é para isso que trabalho constantemente e incansavelmente. Fico feliz que conseguimos essa vitória dentro de casa para ter um recomeço positivo no torneio. Infelizmente, não tivemos nosso torcedor presente, mas sabemos que ainda não é possível. Pessoalmente, é um momento muito importante. Hoje vou ser pai novamente e dedico esse gol à minha esposa, aos meus filhos e a toda a minha família que estão sempre ao meu lado. Ao mesmo tempo, fica aqui o meu carinho ao povo brasileiro que passa por um momento complicado. Espero que tudo melhore por lá e que as pessoas voltem a ter alirias constantes, afirmou. O próximo compromisso do Newcastle é novamente dentro de casa no próximo dia 24 de junho, na quarta-feira, às duas horas da tarde, contra o Assondelha, ou contra o Assondelha. Rivera volta. Fergie remarca todos os jogos da quarta rodada para o próximo fim de semana. O objetivo é evitar riscos devido ao decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Rio. A confusão instaurada no futebol fluminense pelo decreto do Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que impedia a realização de eventos esportivos na cidade até a próxima quinta-feira, ganhou mais um capítulo, provavelmente o definitivo. Diante da insegurança jurídica provocada pela resolução, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, Fergie, ou melhor, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Fergie, adiou as partidas ainda não disputadas da quarta rodada da Taça Rio para a sexta-feira e o próximo sábado. As partidas afetadas são Páscoa da Gama e Macaé, Madureira e Resende, Botafogo e Cabo Friense, Fluminense e Volta Redonda. Mas até o presente momento, o novo ato municipal ainda não foi devidamente editado e publicado, o que inviabiliza a adoção de todos os procedimentos necessários à realização, com a devida segurança dos próximos jogos programados, afirmou a Fergie em comunicado. A decisão da Fergie significa que o Campeonato Caioca está paralisado até a próxima quinta-feira, o último dia do decreto de Crivella, e também provocou o adiamento, ainda que sem uma data definida, dos compromissos da quinta rodada, inicialmente prevista para começar na próxima quarta. No último sábado, Crivella publicou um decreto suspendendo competições esportivas na cidade, depois afirmou que houve divergência entre o protocolo sanitário da Fergie e da Prefeitura do Rio. E defendeu que a suspensão não valeria apenas para os jogos de Botafogo e Fluminense, que enfrentariam a Cabo Friense e o Volta Redonda na segunda-feira, mas já haviam avisado de que se recusariam a atuar. Além disso, Crivella não tinha revisado o documento. Com decreto de sábado, a Fergie havia inicialmente adiado as duas partidas do Caioca, que seriam disputadas neste domingo, Báscoa ganhou em Macaé, em São Januário, que tinha sido remarcado para quarta-feira, e Madureira em Resende, em Conselheiro Galvão, que ficou para a quinta. A Taça Rio foi reiniciada na última quinta-feira, quando o Flamengo derrotou o Bangu por 3x0 no Maracanã. No dia seguinte, Portuguesa e Boa Vista empataram sem gols. O time do Rio Bruneiro foi o principal defensor de retomar a competição neste momento, e ganhou o apoio do Báscoa. Já a Botafogo Fluminense foram contrários à ideia de recomeçar o torneio, enquanto a disseminação do Bonavírus no estado do Rio não está controlada. Os dois clubes pedem mais tempo para treinar, e só querem atuar em partidos oficiais a partir de julho. Namorada de Babu fala sobre o estado de saúde do ator. A ator está internado desde sexta-feira. Namorada de Babu Santana, Tatiana Niemelo, falou sobre o estado de saúde do ator, que foi internado na tarde de sexta-feira. Sem revelar muitos detalhes, a modelo disse que o artista está bem. Ele está fazendo exames de rotina. Continua internado, mas está estável. Ele está bem, graças a Deus, afirmou a revista Ken. Na sexta-feira, a equipe de Babu postou um comunicado no Instagram do ator. O exame está bem. Ele ficará internado para fazer exames de rotina, e a suspeita de covid-19 está descartada. De acordo com o boletim médico recente, só o que a família pede a vocês neste momento é que emanem energias positivas para que ele volte para casa o mais rápido possível. Agradecemos a todos pelas mensagens carinhosas que estamos recebendo. Anunciou. Já ouvi que nunca estaria em capa de revista porque negro não vende, diz Erika Janusa. A atriz fala sobre racismo, beleza, preconceito, personagens e a novela Amor de Mãe. É com muita honra que a coluna da Fábio Oliveira do Jornal do Dia recebe como entrevistada deste domingo. Este domingo. Numa conversa emocionante, a atriz fala sobre racismo, beleza e preconceito. Quando o assunto é a sua personagem Amor de Mãe, Erika diz, A emissora tomou a decisão certa de forma rápida e espero que a gente possa retomar logo este trabalho para vocês saberem o que a nossa autora Manuela Dias reserva para a Mariana. A entrevista você vai conferir na coluna da Fábio Oliveira do seu Jornal do Dia. No site do Jornal do Dia. Vem aí agora para vocês o Notizap com as notícias desmentidas para você. Lula pede licença ao STF para tirar lua de mel em Dubai com Janja. Advogados de Lula pedem ao STF para que ele e Rosângela Silva, a Janja, passem em lua de mel nos Emirados Árabes. Ministro Ricardo Lewandowski já acenou que concorda. Os dias passaram e o assunto que nunca morre no Boaz.org é o ex-presidente Luiz Inácio Loura Silva. Ao longo de sua prisão que ocorreu no dia 7 de abril de 2018, o nome de Lula até que andou meio sumido. Porém, desde o dia 8 de novembro de 2019, quando Lula deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a prisão em segunda instância, as fake news sobre o ex-presidente voltaram com força. E, de acordo com a história de hoje, o ex-presidente teria dado ao STF. Tudo porque, segundo publicações, os advogados de Lula teriam solicitado uma autorização para o ex-presidente viajar para o país. O motivo? Ele iria passar sua lua de mel junto com o Janja em Dubai, nos Emirados Águeres. Ainda de acordo com a informação, o pedido teria sido encaminhado para o ministro Ricardo Lewandowski, que, por sua vez, teria acenado de forma positiva ao pedido. Vamos conferir as três versões. Versão 1. Então, Lula vai se casar. O STF vai autorizar sua lua de mel em Dubai. Então, o avião cai e não sobra mais nada. Mas o Nefasto vai forjar que morreu e se encontrará em local incerto e não sabido com Dona Marisa e seu neto, que devem estar muito vivinhos esperando por ele. Segunda versão. Lula vai se casar e passar a lua de mel em Dubai. Cadê a Polícia Federal? Noivo em fuga? Noivo em fuga. Terceira versão. Aliás, Lula vai se casar e passar a lua de mel em Dubai? Cadê a Polícia Federal? Noivo em fuga. Terceira versão. Lua de mel de Lula e Janja. Advogados dos dois presidentes que estão hoje ao SPF, autorização para o casal, possam passar a sua lua de mel em Dubai, nos Emirados Águeres. O processo foi distribuído para o ministro Lewandowski, que já assinou que concorda. Vem cá, né? Lula pediu licença ao SPF para atirar a lua de mel em Dubai com a Janja? A informação deixou mais irritada ainda quem já não estava lá tão satisfeito assim com as autoras de Lula. Mas será que essa história de que Lula ia atirar a sua lua de mel com o Janja em Dubai é real? A resposta é não. Vamos aos fatos. Ao ler as publicações, ficamos desconfiados imediatamente. As mensagens da presença apresentam, aliás, diversos detalhes duvidosos, como o caráter vago e alarmista, os erros de português e a falta de fontes confiáveis. Além disso, o número de boates sobre Lula depois que ele deixou a prisão aumentou de forma exponencial, tanto que o boate.org fez um compilado das 21 fake news desde que o ex-presidente foi solto. Vale ressaltar que um pedido como esse na STF seria público. Além disso, a solicitação também iria gerar muitas notícias, uma vez que se trata de Lula. Porém, ao procurar por mais detalhes, nada em conta nos informes confiáveis. Mais do que isso, descobrimos que o perfil mais popular que publicou a informação já é um velho conhecido do boato.org. Aqui no site, temos diversas histórias desmentidas deste perfil, uma que dizia que a morte de Dona Marisa seria uma farsa. Também o caso que apontava que a primeira-dama da Venezuela teria reservado um andar inteiro em um hotel no Rio para o Réveillon. E, por fim, a história que dizia que o ministro Lewandowski teria pedido para que uma sessão da STF que julgava Lula fosse secreta. É importante ressaltar que, em teoria, Lula não precisa pedir nada o SPF e nem cumprir medidas como usar torno de exilera eletrônica e entregar seu passaporte. Isso só aconteceria se Lula representasse algum perigo para os cidadãos ou para a própria investigação. Vale lembrar também que, no início de 2018, antes de ser preso, Lula teve seu passaporte confiscado pela Polícia Federal. Na época, os magistrados entendiam que havia riscos de Lula tentar deixar o país caso fosse condenado. Porém, já em fevereiro de 2018, o passaporte foi devolvido e os direitos fundamentais de Lula foram restituídos. Para finalizar, também é importante destacar que o ex-presidente Lula ainda não decidiu quando irá se casar com Rosângela Silva. Por isso, a hipótese de Lula de Mel cai por terra. Em isso, a história que diz que Lula pediu licença ao SPF para tirar Lula de Mel em Dubai com Janja é falsa. Desde que foi solto, Lula não precisa pedir autorização a ninguém para usar seu passaporte. Além disso, toda a história surgiu em um perfil já conhecido no Boatos.org. Por fim, eles ainda não marcaram a data de casamento, então a hipótese de Lula de Mel é bastante falha. Dessa forma, a história não passa de boato. Não compartilha. Polícia Federal descobre que Sarah Winter é feminista, petista, disfarçada de ativista pró-Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu que Sarah Winter é, na realidade, uma ativista feminista e petista disfarçada de bolsonarista para se tornar heroína e se candidatar pelo PT. A prisão da ativista Sarah Germini, mais conhecida como Sarah Winter, deixou muitos correligionais de Bolsonaro revoltados na última semana. No meio deste quadro, que envolve um prolongamento de tempo de prisão, mensagens que estão circulando em grupos bolsonaristas apontam que ela é, na realidade, uma feminista petista. A mensagem aponta para uma descoberta da Polícia Federal de que Sarah Winter era uma infiltrada que, na realidade, tinha como objetivo se tornar uma heroína feminista e se candidatar pelo PT nas próximas eleições. A prova estaria em fotos de Sarah Winter em protestos feministas. Vamos conferir a mensagem que circula online? Vamos! PF descobre quem é Sarah Winter, agora acompanhada de perto, participou, de penetra como ativista pró-Bolsonaro para o mundo e a mídia deus holofotes e ninguém até hoje desconfiou de nada. A verdade é que Sarah Winter é uma ativista feminista e guerrilha petista disfarçada de bolsonarista. Cavou a própria pressão para se tornar heroína feminista. Tinha uma estratégia de mais adiante se candidatar na política e ajudar o PT a voltar ao poder. Polícia Federal descobre que Sarah Winter é feminista petista disfarçada de ativista pró-Bolsonaro? Por incrível que pareça, muita gente compartilhou a mensagem. Mas será mesmo que a Polícia Federal descobriu que Sarah Winter é na realidade uma feminista petista infiltrada em grupos pró-Bolsonaro? A mensagem assim como tantos outros fakes tem características como ser vaga alarmista com erros de português e falta de citação de fontes confiáveis. Além disso não são raras as notícias falsas ou inquérito sobre fake news e manifestações antidemocráticas. Vocês podem saber exemplos sobre o assunto no voaço.org Ao analisar a mensagem as imagens e buscar sobre o assunto chegamos à conclusão de que a Polícia Federal não fez descoberta nenhuma sobre o Sarah Winter o feminismo e o petismo. Para começar não há uma notícia em fontes confiáveis de que aponte que a Polícia Federal falou que a ativista seria uma infiltrada. Se a informação fosse real já estaria no inquérito e o que o inquérito aponta é que ele é de fato uma das líderes de movimentos de extrema direita. Além disso é público inclusive admitido pela própria Sarah Winter que ela assim como a deputada federal Carla Zambelli já participou sim de protestos feministas como o FEMI. Sarah inclusive se descreve como ex-feminista e não deletou fotos dos tempos de protestos feministas. Inclusive a Sarah já foi do FEMI. junto com a Carla Zambelli sobre o Sarah Winter ser filiado ao PT não temos qualquer informação a respeito do assunto também não temos nenhum indício de que ela vai se candidatar por partidos de esquerda nas eleições achamos inclusive pouco provável resumindo a história que aponta que a Polícia Federal descobriu o Sarah Winter é uma feminista petista infiltrada em grupos funcionaristas é falsa nem a Polícia Federal publicou nada a respeito tampouco o fato de Sarah ter sido feminista ou ter sido feminista é uma grande descoberta entre aspas lógico e a última do Jornal André Moinho jornal cheio de notícias até o fim Luana Piovani mostra o potinho da erva proibida a atriz falava de alguns produtos quando apareceu o recipiente de cannabis no vídeo morando em Portugal Luana Piovani estava compartilhando um pouco de sua rotina no Instagram quando resolveu falar sobre alguns produtos que tem em casa o que chamou a atenção dessa colunista que é a colunista Fábio Oliveira foi o potinho de cannabis que é a maconha que deu o ar da graça nas imagens Luaninha ao que tudo indica não se importa em mostrar o potinho da erva proibida em suas redes sociais ah para quem não sabe na Europa a maconha não é proibida como no Brasil é por exemplo em Portugal por exemplo onde ela mora atualmente muito obrigado pela companhia e pela audiência aqui falou André Moinho um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de segunda-feira se os anjos do Senhor permitirem e se Deus quiser obviamente tchau pessoal a gente se levou aqui melhor dia da vida de vocês abençoados abençoados a cobertura angelical com vocês assim é amor vai fui me e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma